Seja galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te explicar muita coisa sobre o novo Sala Mangrate. Nós estamos brincando aí há um tempo que estamos no ano do fogo no Yu-Gi-Oh! E o Sala Mangrate é um deck de fogo que tem algumas vantagens por esse ecossistema. E mais que isso, eu acho que a gente pode falar que o Sala é anti-Nibiru, em especial esse aqui que eu montei e vou te mostrar. Tem carta nova que faz diferença versus o Nibiru, tem carta que eu decidi colocar na decklist que faz diferença e tem linhas jogadas que fazem muita diferença. Sério, eu acho que o Nibiru não é um problema mais e enfim, vamos lá que eu vou te mostrar. Ok, vamos lá, eu não sou jogador de Sala Mangrate, imagino que dá pra fazer melhor do que isso que eu tô sugerindo, mas ainda assim o que eu vou mostrar aqui já é maneirinho, tá? E tem várias linhas do Sala Mangrate, eu vou te mostrar essa combinação de três cartas aqui que vai te mostrar bastante coisa do que eu quero te mostrar, tá? E é basicamente um normal Summon Sala Mangrate e uma Gazela, ou forma de chegar nessa Gazela, tem nove Gazelas no deck, é relativamente consistente essa combinação. E aí nós vamos usar também a determinação de Sala Mangrate aqui, que você só vai usar três, mas ela vai te dar algumas possibilidades aí, enfim, em situações específicas. Vamos lá, vamos começar combando aqui. E essa é a primeira das situações, eu vou te mostrar dois combos aqui. E vamos combar, estamos combando de Sala, busquei aqui a Gazela na Draw Phase pra não tomar o Droll. Daí vou jogar, não sei o que, busquei, vou dar o Foolish. Aqui o Jaguar tá no Grave, joguei Spinning, e aí eu posso fazer efeito do Spinning. E agora na quinta Summon, tô jogando normal, vou fazer o Migaranhão. E digamos que o meu oponente dê o Nibiru na quinta Summon. Não deve ser isso que ele vai fazer, o outro combo é explicando justamente essas outras toações. Mas digamos que ele dê no quinto Summon aqui, Nibiruzão. O que que a gente pode fazer, tá? Com essa carta na mão, a determinação, que de novo Hard Draw, mas eu tô usando três nessa lista e eu vou justificar. Eu posso fazer aqui a determinação, efeito dela pra dar a espécie de um Sala da minha mão ou do Grave. Ela tem um outro efeito, depois a gente conversa. Mas é basicamente a dou a espécie de um Sala do Grave nessa situação. E aí eu posso fazer algumas coisinhas, fazer mais um Linguiceira. E agora, como eu tinha vivo o Jaguar, eu posso embaralhar pro Jaguar entrar, juntar os dois aqui num Sunlight Wolf. Eu não tinha feito o Sunlight ainda, né? Não tinha chegado nesse ponto do combo. E aí eu posso transformar aqui numa Link Spider, por que não? O nosso Token, entregar o Sunlight, pegar pra mão. E agora que as coisas começam a acontecer. Nós podemos fazer a Princesa. A Princesa faz muita coisa no Sala. E também, principalmente relacionada a esses jogadas tomando Nibiru, tá? Enfim, a Princesa você faz com dois monstros de efeito. A partir do momento que ela tá na mesa, você só pode fazer Monstro Fogo. Uma vez por turno, ela pode dar Special de Monstro Fogo do seu Grave. E depois a gente fala outra parte do efeito dela, tá? Essa carta lançada em Photonightmare não é muito baratinha, mas não é das cartas mais caras do planeta, não por enquanto. Daí então, ela entrou. Juntamos aqui, fizemos o Link 3, ela entrou. Eu posso falar efeito pra trazer de volta um Monstro Fogo do meu cemitério. E aí juntar as duas aqui pra fazer o Fênix Furiosa. E por que não aqui já fazer o Link do Sala aqui com ele, pra ele ganhar o efeito bônus e a gente buscar uma Spell Trap Salamangrente, tá? Então a gente continua das três cartas na mão. Ainda temos duas, né? E somando cinco cartas aqui como um todo, certo? E aqui, conforme a gente seta essa trap, temos algumas interações. Lembrando que haveriam outras duas cartas na nossa mão, né? Poderiam ser Hand Traps, tem uma boa quantidade de Hand Traps nessa lista que eu tô te mostrando. E nós temos algumas interações, ok? A primeira delas é a própria Princesa. A Princesa, enquanto ela tá no cemitério, e o oponente fizer a Special Summon de um monstro, ela seleciona um Monstro Fogo no seu campo e um monstro no campo do oponente, entra a Princesa e destrói as duas cartas. Então já é uma interação a Princesa aqui. E temos a Trap também, né? A Trap diz que quando você tiver um Salamangrente que foi invocado por ele mesmo, você pode escolher Monstros no campo do oponente ou cartas, cadê? Destrói Cards que seu oponente controla pelo Link Rating dele, então a gente pode destruir quatro cartas nesse momento. E aqui, provavelmente, o nosso oponente falaria Battle Phase pra bater aqui na Fênix, certo? E conforme esse bicho morre, o outro Fênix que tá no cemitério pode ativar o efeito dele aqui, que é a outra parte do efeito, né? Que se o Monstro... Se o mais Monstro Fogo faz pra cima que você controla a Flore de Estúdio por Batalha ou por efeito, e quando esse card estiver no cemitério, você escolhe, esse bicho vai entrar do Grave ganhando ataque do bicho que morreu. Então você perde aqui o estouro de múltiplas cartas, mas você ainda... O oponente gastou uma Battle Phase, né? E você ainda pode enviar um Salamangrente da mão do campo pro cemitério pra matar uma carta no campo. Poderia ser um da mão, ou o próprio bicho que rebornou agora, e a qualquer momento que o oponente fizer Special, você pode fazer ali a linha da Princesa, né? Então ainda tem muita coisa mesmo tomando Nibiru. Vamos ver a próxima sugestão aqui, a próxima situação. Ok, situação 2. O nosso oponente é um pouco mais esperto agora, e é a mesma mão, tá? Uma forma de chegar na Gazela, e um Normal Summon que volta, né? Pode ser tanto o Spinning quanto o Jaguar, em qualquer uma das duas situações. Então aqui a gente pode... Eu acho que é a forma correta, inclusive, de jogar, fazer uma linha um pouquinho diferente, tá? Você vai fazer aqui... Pegar a sua Gazela, beleza? Normal Summon, faz um amigo, vai trigar todo mundo, vai buscar o campo, a Gazela entra, beleza? Daí, agora, você pode jogar um outro bicho que se Reborna, e eu acho que, inclusive, vai até sobrar um bicho que se Reborna aqui, vamos confirmar. Mas aí, digamos que você pode ir o seu... Esse aqui é o quarto Summon ainda, certo? Eu acredito que sim. Enfim, já podemos fazer aqui o Sunlight, e ativar um dos amigos aqui, pra entrar na zona do Sunlight. Agora eu acho que é o quinto Summon, mas o nosso amigo mais esperto. A gente pode fazer o Sunlight, efeito, pega o nosso follow pra mão aqui, e juntar todo mundo na Princesa. Nosso amigo achou que era espertão, mas a gente dá essa Princesa no susto, e a partir de agora já tá um pouco esquisito pra ele. Mas, ele vai dar na End Phase, é um Sala, afinal. Vou dar na End Phase. Então a gente pode fazer a Princesa, trazer de volta aqui um amigo, podemos fazer a Fênix, e aí, de novo, o mesmo esquema, refazer a Fênix pra buscar, certo? Buscamos a Trap aqui, e a gente pode setar essa Trap, e falar End Phase, fim da Main Phase. Certo? Se o nosso oponente não tem o Nibiru, o que a gente tem? A gente tem múltiplos pops, a gente tem follow, a gente tem o bicho que volta, a gente tem a mesma situação do jogo anterior, certo? Só que o nosso amigo tinha o Nibiru, e vai dar no fim da Main Phase. Beleza? Então, tomamos o Nibiru, e agora ficou um pouco esquisito. Mas, de novo, a nossa cartinha Hard Draw aqui, tá aqui, pra fazer coisas acontecerem. Então, vamos lá. Fazendo efeito, vou trazer o bicho aqui, Link Spider, e aí eu posso, como eu não estou locado pra fogo, eu não usei o Salamangrate Fire, certo? Eu posso fazer aqui, esse Mago do Esguicho, pra rebornar alguém aqui, fazer isso virar um Hitsoul, comprar card, e agora, o que que nós temos, né? No turno do oponente, a gente vai comprar mais um card, não sei quando esse replim, esse replim, esse reprise, acaba, tá? Mas a gente tem monstro-fogo pra jogar de princesa, ok? Nós temos a Trap, a Trap interage aqui com o Sala da mão, certo? E se o monstro-fogo nosso morrer, esse amigo volta. Eu acho que nem vai acontecer aqui, mas conforme, eu acredito que conforme a princesa mate o Hitsoul, volta o Sala pra mesa, certo? E aí eu posso usar a Trap, enviando ele, enfim, né? E isso aqui na mesa, acaba que é Fallon, né? Isso aqui vai fazer jogada na volta, também é relevante. E inclusive, é verdade, eu esqueci de dizer, né? Se o nosso oponente não dá o Nibiru, a gente ficou com isso na mão, meio triste, mas acaba que é Fallon. Eu acho que, enfim, vale a pena amargar essa situação de ficar com isso na mão, do que, é, é, perigar e tomar o Nibiru e ficar muito esquisito. Conforme eu te mostrar daqui, liste todos os detalhes aqui, tem mais coisas pra gente conversar desse Sala. Mas antes, eu queria falar duas coisinhas que eu tava esperando um bom tempo pra poder falar. O primeiro é que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Central Acessórios e, cara, como eu gosto dos produtos da Central há muito tempo e eu trabalhei bastante pra gente conseguir essa parceria e eu tô muito feliz e realizado em ter eles aqui com a gente no Projeto Bota TCG. E a segunda é que a Central não só tem várias novas cores de sleeve, como esse framboesa, que é um vermelhinho aqui, ou esse menta, que é um verdinho muito bonito. Mas agora você vai voltar a achar a sleeve branco da Central. Nossa, como eu queria muito isso também. E, cara, a Central produz os melhores acessórios, pelo menos na minha opinião, que a gente encontra aqui no Brasil. Você vai ter deck box bonitonas e mais reforçadas como essa que tá o meu deck aqui, cabe bonitinho. Você vai ter produtos mais simples e, consequentemente, custo-benefícios e mais barato como essa deck box aqui. E sobre sleeves que a gente gosta muito, eles têm o melhor custo-benefício do mercado, a durabilidade e qualidade excelente e também o melhor preço. Porque assim, você pode até dar alguns argumentos, mas não tem como. Sleeve bom é sleeve novo. Trocar de sleeve é sempre o seu melhor dia. E os sleeves da Central são aqueles sleeves deliciosos que vai dar aquela embaralhada ali bonitona, aquela embaralhada suave. E que também vai te permitir aquele hand shuffle de pró que o seu oponente já fica em choque. Cara, procure os produtos da Central na sua loja favorita e se você não encontrar, fale com o seu lojista pra ele entrar em contato e encomendar os produtos pra chegar até você. Eu tô completamente apaixonado pelo kitzão que eles me mandaram e tá na hora de você renovar o seu também com o Central Acessórios. Ok, tamo aqui com a decklist e como eu te mostrei, a gente tá usando três cartinhas aqui pra te fazer ficar anti-nibiru, certo? Três cartinhas que não são ruins, tá? Essa carta, ela te faz jogar quando você toma outras indie traps, né? Ela viabiliza. Inclusive, quando não é nibiru que nós estamos pensando, são outras indie traps. Nós temos até quatro cartas aqui. Então, ela te faz jogar quando você toma outras indie traps. A carta, ela faz você estender a sua mesa aí porque ela tem outro efeito, né? Que escolhe um bicho e dá special pelo link rating dele. A carta faz outras coisas. Eu acho a carta bastante honesta, tá? Então, eu acho que funciona. Ainda assim, tem 15 indie traps na nossa lista. Maneiro. E veja só, eu não quero me locar pra fogo. Eu não tô usando o salamangrent que é um pouco mais caro. E, inclusive, me loca pra fogo. Eu não acho que seja tão interessante. Enfim, eu não manjo de novo tanto jogar de sala. Eu acho que esses bichos aqui são maneirinhos, mas talvez dê pra melhorar eles aqui. Eu não acho ruins eles. E aqui no extra deck deixa eu ver o que que dá pra gente apontar. Eu acho que as coisas, né? Acabei mostrando essa linha aqui de Mago do Esguicho e Hitsou que você pode fazer nessa situação de tomar Nibiru. Inclusive, pode acontecer aqui de você fazer, né? A linha de asses. A gente não se loca pra fogo nesse deck. A gente pode jogar na linha de asses, mas a gente também pode matar usando a Fênix Furiosa aqui, certo? Mais algumas coisinhas aqui pra gente apontar. Eu separei aqui como algumas opções de múltiplos dessas cartas. Eu acho que não precisa. A SP é uma possibilidade também. Daria pra entrar em algum lugar. Mas eu acho que o Sprint é bastante aí. Dá pra se levar em consideração o Sprint que ele é bem legalzinho, né? Se ele entra, você tem que colocar essa EMP Minamiawa aqui. A carta não é ruim. Ela basicamente se você controla um monstro link que ela tá na sua mão ou se tiver um link no cemitério ela entra em Special vai te ajudar a fazer algumas jogadas aí. E ela diz que se o monstro link que você controla for enviado pro cemitério ou banido, você pode banir essa carta do cemitério pra selecionar um monstro do oponente e volta pra mão, tá? Cadê? Você pode mandar banir ela da mão também. Escolha um card que o oponente controla e volta pra mão. Então vai ter algumas linhas que você tá locado pra fogo por conta aqui de princesa, né? Você pode fazer esse sprint Cadê? Você faz o sprint que é fogo você não precisa tá locado, né? Mas você pode fazer esse sprint aqui que é fogo e esse sprint ele vai jogar essa boneca pro cemitério essa boneca vira uma interação no cemitério e o sprint também pode interagir aqui com o migaranhão nessa situação eu acho que você tem que usar dois por isso que ele tá separado aqui você pode tirar a matéria pro sprint também balançar mais um card eu não acho que compense eu acho que esse extra aqui tá mais interessante mas também é uma opção e o nosso deck ele também consegue fazer jogadas mais standards ele consegue jogar aqui de Doninha que interage muito bem com a princesa jogadas aí mais conhecidas, né? Quando a Doninha entra no campo do oponente você já pode trigar a princesa ela volta matando fazendo jogadas, né? ou quando você coloca qualquer carta ali no coisa do oponente e a Doninha não é ruim ela entra special da mão essa carta também entraria special da mão esses bonecos voltam normal sumo honesto volta do grave eu acho o Salo um deck assim bastante resiliente pra hand trap e ainda tem espaço pra usar múltiplas hand traps a gente resolvendo esse lado do Nibiru tende a ser uma forma maneira de jogar Salaman Great que é um deck muito maneiro eu espero que tenha ficado claro e eu tô ansioso pelo feedback de vocês aí eu sei que vocês são viciados em Salaman Great quero ver aí se tem como melhorar ainda mais essa ideia esses planos aqui e se faz sentido deixa nos comentários deixa um like também e inscreva-se no canal tem várias dicas por aqui aqui do lado tem outro vídeo clica nele maratona os vídeos do canal eu te vejo lá tamo junto até mais